Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje eu vou fazer essa sobremesa deliciosa é muito fácil e rápido de fazer então vamos aprender aqui eu tenho uma lata de 820 gramas de pêssego em calda e vou cortar em pedaços bem pequenos Olha aí pessoal vou reservar vou hidratar 15 gramas de gelatina em pó sem sabor 80 ml de água vou reservar aqui na tigela vou adicionar 200 gramas de biscoito óleo triturado vou amassar com uma xícara porque eu quero mais fino você pode fazer essa sobremesa com qualquer tipo de biscoito ou até mesmo com uma massa de pão de ló e olha aí pessoal vou adicionar 40 gramas de manteiga derretida vou montar nesse aro de 20 cm por 8 de altura mas você pode montar em qualquer forma só que você não vai poder desenformar vou colocar uma tira de acetato vou colocar o biscoito vou espalhar com uma colher de silicone vou apertar muito bem vou deixar na geladeira por 30 minutos aqui na tigela vou adicionar 300 gramas de creme de leite fresco 35% de gordura vou bater para fazer um chantilly e agora vou adicionar 100 gramas de açúcar de confeiteiro 400 gramas de ricota mas você pode fazer com creme cheese um sachê de 8 gramas de açúcar de baunilha vou derreter a geladeira vou adicionar gelatina no microondas mas você pode derreter em banho maria vou adicionar gelatina vou adicionar metade do pêssego vou misturar muito bem agora vou colocar esse creme aqui por cima vamos lá agora vou deixar na geladeira por 40 minutos e agora vou hidratar 6 gramas de gelatina em pó sem sabor 60 ml de água eu vou precisar de 250 ml da calda do pêssego vou precisar de 250 ml da calda do pêssego vou levar gelatina ao microondas para derreter vou adicionar aqui na calda do pêssego e vou misturar muito bem vou reservar vou reservar olha aí gente que delícia agora eu venho com a outra metade do pêssego vou espalhar aqui por cima agora eu venho com a calda que eu adicionei a gelatina vou deixar na geladeira e vou colocar aqui por cima vou deixar na geladeira por 2 horas olha aí gente que delícia e aqui está o resultado final eu espero que vocês tenham gostado essa sobremesa fica um espetáculo de gostosa e além de tudo muito fácil de fazer olhem que delícia se você quiser que fique mais firme é só você adicionar mais gelatina eu não gosto com muita gelatina essa sobremesa é dos deuses ficou simplesmente maravilhosa tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau